A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E até há passejeiro que é muito que abrir Passa duas e três zonas e só fica um bilhete Se entrar o revisor tem cuidado ao cidadão Se não picas o bilhete vais pagar um dinheirão Fica-fica, oh Maria, fica-fica, meu amor Se não picas o bilhete que dirão o revisor Fica-fica, oh Maria, é a nossa opinião O melhor é tirar a paz, acaba-se a confusão Ao parar o autocarro entra tudo com ginete Passa em bicha que o empurra para não picar bilhete E até no trinta em ti é a mesma confusão Muitos vão de zona em zona e não ficam e lá vão Fica-fica, oh Maria, fica-fica, meu amor Se não picas o bilhete que dirá o revisor Fica-fica, oh Maria, é a nossa opinião O melhor é tirar a paz, acaba-se a confusão Fica-fica, oh Maria, fica-fica, meu amor Se não picas o bilhete que dirá o revisor Fica-fica, oh Maria, é a nossa opinião O melhor é tirar a paz, acaba-se a confusão O melhor é tirar a paz, acaba-se a confusão